Música Passamos os montes transmontanos para chegar ao topo do país. Bragança é essa cidade no cantinho da fronteira. Música Ladeada pelas muralhas do castelo, na cidadela, a presença do que se entende hoje como um exemplo maior e singular dos princípios da municipalidade. Infelizmente nós sabemos muito pouco das primeiras casas da Câmara. Só para ficarmos com uma noção, antes do aparecimento destas casas da Câmara, as variações reuniam ou nas igrejas, nas casas de capítulo, nos claustros, por exemplo, à porta de um castelo, ou debaixo de uma árvore, de grande porta, à sombra de uma árvore. Do latim que até hoje empregunou o nome, a Domus Municipalis é assim denominada apenas nos finais do século XIX. Uma casa que tem origem na Idade Média, altura em que já no território, pela distância à capital do reino, se pediam que as decisões da cidade fossem tomadas aqui. No século XIV, quando ela é construída, seria muito provavelmente conhecida como o Casa da Câmara ou o Passo do Conselho. Ou seja, era efetivamente a sala onde a variação, os vereadores, os juízes, o porteiro, o tesoureiro, etc., reuniam para tratar dos assuntos de Bragança. Fossem eles os assuntos cotidianos, fossem os assuntos grandes e graves, como se dizia na altura. É um dos raros exemplos de arquitetura civil românica em Portugal. E ainda que sujeita a vários restauros, é a única e mais imponente do estilo em toda a Península Ibérica que chega até nós. As janelas rasgadas que circundam todo o edifício, diz quem estuda a história, que permitiam ao povo ver e ouvir os vereadores nas reuniões mais importantes de interesse a toda a cidade. O banco de pedra que percorre toda a volta do interior da casa, aqui se sentariam os chamados homens bons de Bragança. E ainda a particularidade, insólita ou não, da existência de uma cisterna no piso subterrâneo. A importância que a água tinha na altura, o facilitar a água à população, quer em abundância, quer em qualidade, era efetivamente uma das principais funções de qualquer variação ou de qualquer grande senhor. E daí esta associação, que aqui de facto tem uma dimensão e sobretudo um nível construtivo, muitíssimo elevado. O que também mais uma vez faz deste edifício um edifício ímpar. Inquestionável é que se livres da cidade, a Domus Municipalis é naturalmente muito mais do que isso. É uma peça imprescindível da história, do património e da arte em Portugal.